Para você ligado na nossa programação, eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Nós estamos na Clínica Dias, estou junto com o Dr. Luiz Fernando e vamos estar falando com você a respeito de cirurgia plástica. Todo mundo com certeza tem um cantinho do corpo, um pedacinho do corpo que eu gostaria que mudasse. Mas antes da gente falar de procedimentos, de técnicas, eu gostaria, doutor, que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho da sua formação acadêmica e também da estrutura da sua clínica, que na realidade é um micro-hospital, não é isso? Sim. Bom, Marquinhos, como você perguntou, da formação acadêmica, eu... Interessante que esse ano agora, 2016, eu estou completando 20 anos como médico especialista em cirurgia plástica. Ok. Eu me formei em 91 em medicina, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Fiz, depois, dois anos de cirurgia geral, depois três anos de cirurgia plástica no Hospital dos Defeitos da Face. E em 1996, isso em 90, até 95, 96. Em 96, eu fui para o México, estagiei com o professor saudoso, Fernando Ortiz Bonastério. Ok. Em 96, em 97, fui na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, em Nova York. E estagiei com o professor Joseph McCarthy, que é uma pessoa também muito famosa nos Estados Unidos, muito importante. E em 96, eu já era especialista. Por isso que eu falei que faz 20 anos que eu sou especialista em cirurgia plástica. Ok. Porque o título de especialista eu tive em 96. Perfeito. Em 96, também, eu fiquei, estagiei no professor Ivo Pitangui, né? Fiz fellow com ele nesse ano. Então, em 96, eu fiz no Rio e no México e 97 nos Estados Unidos. Então, em 98, eu comecei a abrir a clínica, né? Lá em São Paulo e vim trabalhar aqui também. Comecei em Assis. Em 2001, eu prestei a prova. Então, vai fazer agora 15 anos que eu sou titular da sociedade. Perfeito. Quer dizer, é prova para membro titular. A sociedade, ela é dividida em aspirante, aspirante em treinamento, especialista e titular. Ok. Então, eu prestei em 2001 para titular. Então, eu me tornei membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, quer dizer, é todo um protocolo a ser seguido aí para que se já chegue à perfeição do que os clientes procuram, né? É, na verdade, é uma... Qualquer área médica, a pessoa não pode imaginar que ela vai fazer a especialidade dela e vai estacionar. Ela tem que estar em constante aprendizado. E congressos, e cursos, e estudar, etc, etc. O hospital aqui, que você citou agora, nós temos agora em abril, vai completar dois anos. Perfeito. É, nós temos a clínica desde 2005, mas essa expansão para o hospital vai fazer dois anos. Bom, para que você que está assistindo a nossa programação entenda, doutor Luiz Fernando é filho de Assis, né? Família daqui, voltou às suas origens, mas para estar mantendo atualizado e também dentro daquilo que você quer alcançar como profissional, a sua clínica em São Paulo também proporciona isso, né? Porque há uma energia diferente, né? Dentro de um grande centro. Sim, a diferença básica, a clínica é muito parecida em matéria de o que a gente faz na clínica. Ok. A diferença básica é que aqui em Assis a gente tem o centro cirúrgico há dois anos, então eu procuro fazer cirurgias aqui. Lógico, se o paciente fala, ah, eu quero operar em outro local, não tem problema. Mas a gente prioriza a realização das cirurgias aqui. Em São Paulo, a nossa clínica não contém centro cirúrgico. Lá eu geralmente ofereço para o paciente três hospitais. Então eu ofereço o Einstein, o São Luiz e o São Peter. Ok. São três hospitais que são, por exemplo, o São Peter é um hospital só de cirurgia plástica. Não tem outra especialidade lá, mas é um hospital menorzinho. Ele é um hospital que não é um hospital geral. Já o São Luiz, dentre as suas unidades, eu dou preferência para a unidade do Itaim porque está perto da clínica. Perfeito. E no Einstein tem a unidade de Morumbi pelo mesmo motivo, perto da clínica. Então são hospitais gerais, tem todas as especialidades. Então você, na verdade, você oferece para o paciente e o paciente acaba escolhendo de acordo com a preferência dele. Agora, doutor, a gente percebe, eu tive a oportunidade já de ver o senhor em campo, operando, uma equipe também altamente qualificada, treinada. E a estrutura que é oferecida aqui, o risco de infecção é muito pequeno, porque nem existe na realidade, porque não existe um histórico de infecção. A diferença de um hospital geral, porque lá, se em uma sala se está se operando uma penicite estuporada, um parto em outra sala, cirurgia plástica e tal, essa contaminação acaba acontecendo, mesmo que, por mais controlada que seja. E isso não acontece na estrutura que o senhor oferece. Aqui, por exemplo, a gente não trabalha com paciente doente. É um hospital pequeno, que é um hospital voltado para cirurgia plástica, e aqui não tem paciente doente, não tem paciente com contaminação. De fato, isso é verdade. O nosso centro cirúrgico, por exemplo, contém uma sala. O centro cirúrgico é um complexo. Tem o centro cirúrgico, tem a recuperação, tem o expurbo, tem o conforto médico, tem a farmácia, tem a sala de recuperação. Então, são várias salas, mas de cirurgia é uma sala só. Portanto, eu faço, eu opero um paciente por vez, vamos dizer assim. Então, não tem como na sala do lado ter uma outra cirurgia, por exemplo, uma cirurgia contaminada, porque simplesmente não tem outra sala e a gente também não faz cirurgia contaminada. É só cirurgia limpa. É lógico que o hospital, um hospital, pode ter esse risco. Mas, só para a questão de esclarecimento, eu que também trabalho em um hospital importante em São Paulo, vou dar um exemplo para você do Einstein. É difícil você imaginar que você vai levar um paciente no Einstein e, pelo fato de lá também ter cirurgia contaminada, vai aumentar o risco do seu paciente. Porque isso, de fato, não acontece. O risco de contaminação em hospital muito, muito qualificado é muito baixo. Com certeza. E tem que ser muito baixo, porque o centro de controle de infecção hospitalar é muito rígido e tem uma série de coisas que são feitas para você ter atitude segura, para você não ter aumento de contaminação simplesmente porque você está em uma estrutura que não atende só a cirurgia limpa, vamos dizer assim. Exato, exato. Agora, uma coisa também que a gente gostaria de estar perguntando para o senhor, acho que é uma dúvida de quem está nos assistindo, pode estar falando de cirurgia plástica, mas não falou de cirurgia plástica. A grande pergunta que não quer calar, existe hoje uma data limite mínima que possa estar fazendo o primeiro procedimento na área de estética. Na área de restauração, não, simplesmente o acidente acontece e tem que se intervir. Mas a grande procura, acho que na plástica hoje, é poder acertar aquele pedacinho do corpo que a pessoa não está contente. Existe uma idade mínima? Como que é feita essa eleição para a cirurgia? Como é que é esse bate-papo com o cliente? Não existe uma idade mínima, embora exista uma avaliação específica para cada cirurgia. Então, é lógico que criança, você não vai fazer determinada cirurgia que você faz em um adulto. Vamos dar um exemplo, a lipoaspiração. Você não vai fazer lipoaspiração em uma criança de 10, 12 anos. Você pode fazer uma lipoaspiração em uma menina de 18, 20, de acordo com a indicação específica. O maior problema de você fazer cirurgia estética em pessoas muito jovens, é que elas talvez não estejam preparadas psicologicamente para aquele tipo de procedimento. Então, você faz uma lipoaspiração, por exemplo, de uma menina de 14, 13 anos, ela acha que aquilo ali é tão simples, ela deitou, dormiu e saiu um pouquinho mais magra e com um contorno melhor. Ela vai falar assim, não, daqui a dois anos eu volto e faço outra. Então, tem que estar com os pais muito bem explicadinho. Nariz, rinoplastia. Você tem o desenvolvimento. Você não vai indicar, por exemplo, uma rinoplastia para um adolescente de 12 anos. Mas a partir dos 14, 16, 18, de acordo com o término do crescimento facial, você já pode indicar, se tiver lógico, a indicação estética. Se o paciente tiver queixa quanto àquilo, por exemplo, olha, eu acho que meu nariz não é legal por causa disso, daquilo, você avalia realmente, isso tem condição de ser corrigido. Então, é, vamos dizer assim, direcionado para cada procedimento. Atendi uma menina, 14 anos de idade, e nós fizemos uma inclusão de prótese silicone. Mas 14 anos, prótese silicone, 14, 15 anos, ela veio com uma avaliação do psiquiatra, uma avaliação do ginecologista, porque ela tinha, basicamente, uma assimetria imensa. De um lado, ela não tinha nada, de um lado, tinha uma mama muito grande. Então, ela estava com dificuldade de manter aquilo, de até ter a sociabilidade na escola. Aí, nós decidimos fazer a cirurgia em uma idade que não é comum, reduzimos muito uma mama e aumentamos a outra mama. Ela já estava em uma fase que a mama grande não ia crescer mais. E ela tem um resultado, eu acompanho ela até hoje, isso tem uns 10 anos, Marcos. E aí, eu acompanho ela, está feliz da vida. Então, você tem que, lógico, isso é um caso de exceção. Prótese silicone, o ideal é você fazer depois dos 18, 20 anos. Mas você pode pôr, eventualmente, como foi nesse caso aí, numa idade mais precoce. Isso, até uma coisa interessante, eu, agora em dezembro, completei 30 anos de formado. Fizemos a festa com os amigos e tal. E um dos amigos que estava junto com a gente, na época da faculdade, ele, quando era o time com camisa e sem camisa, ele nunca jogava no sem camisa, porque ele tinha a mama avantajada. Então, você imagina aqueles meninos de 18 anos, o que aprontava com o nosso amigo. E ele fez questão, nesse nosso reencontro, 30 anos depois, de jogar no time sem camisa. Aí, eu cheguei para ele e falei, pô, cara, o que aconteceu? Você vai no sem camisa? Ele falou, depois da cirurgia plástica, eu sou outra pessoa. Então, é essa que vem na vantagem aí, de se fazer uma escolha boa, né? Uma escolha que vai também deixar a pessoa perfeita. E o profissional também tem que ter esse feeling de indicar, né? Ó, não é, esse tamanho não é legal, não é simétrico e tal, não é isso? Com certeza. Às vezes o paciente vem pedindo, Marco, alguma coisa que não vai ficar adequado para ele, que não é interessante. E muitas vezes que pode pôr, por exemplo, em risco, trazer algumas complicações. Então, o paciente não tem obrigação nenhuma de saber isso. E o médico, sim. Então, o médico ouve a queixa do paciente, explica para o paciente o que pode ser feito. Tanto é que quando o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer isso. Eu converso com o paciente, pergunto, daí eu falo assim, agora eu vou examinar para ver se tem indicação cirúrgica a sua queixa. Aí você avalia o paciente e explica, olha, isso pode ser feito assim, assim, explica, o paciente vai ter, e como é que é o pós-operatório, como é que é o pré-operatório, precisa de exame, tudo isso é explicado para o paciente exaustivamente antes do procedimento. E às vezes você tem que dizer para ele, olha, é melhor você não fazer isso. Você não tem indicação de fazer isso. Ou essa alteração sua é muito sutil, não vai valer a pena você fazer isso por causa disso, disso, disso. Então, o médico não tem só quem indicar. Eu acho interessante a capacidade de também contraindicar algum procedimento. Agora, doutor, a gente está vendo também que os homens, com o exemplo desse amigo nosso aí de 30 anos atrás, também se aderindo à cirurgia plástica. Muitas vezes, até a gente andou conversando e em outras oportunidades também, vimos plástica hoje de prótese de canela, de panturrilha, não só de mama, né? E também fazendo com que a pessoa acabe se realizando, né? Eu tinha um amigo, em outra casa, de outro amigo também, que não usava shorts, porque tinha a perna muito fininha, né? Então, fez um trabalho de musculação, mas foi preciso também dar uma acertadinha, um pulimento, né? Eu acho que a satisfação pessoal da pessoa, porque a gente vive tão pouquinho, né? Porque vive a vida inteira sofrendo, se escondendo, né? Verdade. Você falou de cirurgia plástica no homem? Então, eu acredito que nunca o homem vai fazer o número de cirurgia plástica que faz as mulheres. Ou acredito, eu não acredito. Mas tem aumentado. Talvez pela maior exposição dos procedimentos na mídia, talvez por aumento até da vaidade dos homens. Então, eles têm procurado mais do que procuravam antes. Até procedimentos mesmo estéticos, procedimentos ambulatoriais, às vezes ele procura, né? Eu gostaria de fazer isso daí. A gente tem visto isso, sim. Tá? Talvez não como as mulheres, mas mais como eles mesmos, tempos atrás. Até agora, a hora que a gente estava chegando para gravar, encontramos com um paciente saindo, ele fez um levantamentozinho de pálpebra para tirar aquela carne que, com o passar do tempo, sobra em cima do olho, né? Que também... E até ele comentando, pô, eu estou 15 anos mais novo. Né? Eu acho que também é uma coisa legal isso, né? Não tem dúvida. Porque se você faz essa cirurgia, por exemplo, e essa cirurgia, nós chamamos de blefaroplastia superior, ela não tem só fins estéticos, embora a maioria deles é estético. Mas quando você percebe que a pele da pálpebra superior toca o cílio, já passa a ter até uma indicação funcional. Porque o paciente vai começar a diminuir campo visual, vai ter que forçar e vai ter que usar o músculo frontal para abrir o olho. Então, você acaba fazendo uma cirurgia, a blefaroplastia superior, ele melhora do ponto de vista estético, e refere para você depois, nossa, estou enxergando, acho que melhor. O que aconteceu? Não fiz nada. Eu simplesmente tirei o que estava atrapalhando. Perfeito. Isso é interessante. Para você que está assistindo a nossa programação, ou entrou agora no nosso canal, nós estamos na Clínica Dias, estamos junto com o Dr. Luiz Fernando, e estamos falando para você, apresentando na realidade, a estrutura da Clínica Dias, que hoje na realidade é um hospital de cirurgia plástica. E nós estávamos falando agora de alguns procedimentos, o último até a pálpebra. Eu acho que uma pergunta que não quer calar, a cirurgia plástica é definitiva? Fez? Acabou? Nunca mais? Não, não tem nada que você diga que seja definitivo, porque, por exemplo, vindo da pálpebra, ou, por exemplo, da cirurgia facial, como é que você pode dizer que é definitivo? Porque o processo de envelhecimento, ele não cessa. Então, a gente imagina, por exemplo, você pode até retroceder um pouquinho o relógio do tempo, mas nunca você vai conseguir pará-lo. Então, se você fizer uma cirurgia, e você tem 50 anos, e você tiver um rejuvenescimento, daqui a 10 anos você vai ter a continuidade desse processo de envelhecimento. Então, você vai estar, 10 anos depois, melhor do que você estaria se não tivesse feito o procedimento. Mas não igual quando você fez o procedimento. Perfeito. Então, você pode ter que fazer o procedimento. Então, não dá para dizer que existem procedimentos definitivos. Mama, você vai reduzir ou você vai montar uma mama. A mama, se termina a cirurgia, está montada. Mas quanto tempo ela vai ficar montada? Depende de uma série de fatores. Você tem o fator envelhecimento, você tem o fator utilização, por exemplo, exposição solar, o fator tabagismo, sérios fatores, vários fatores que podem interferir na qualidade da pele. E pode fazer com que ela volte em um espaço de tempo menor ou maior. No caso das próteses de silicone, por exemplo, Marquinhos, a indústria dizia, sim, passou para 10. Hoje não tem uma data que tem que ser trocada a próteses. Só que não existe próteses de silicone definitiva. Existe garantia vitalícia. Então, a marca, por exemplo, você comprou a prótese de uma empresa, ela fala para você assim, olha, se tiver problemas de ruptura, uma complicação de ruptura ou contratura, que seria rejeição, a gente repõe a prótese. Mas não que isso não vá acontecer, porque eles não podem prometer isso. Então, quando você coloca uma prótese de silicone, você tem o risco, sim, de ter que trocar, mesmo que a sua mama esteja muito bonita. por exemplo, se ela se romper. Lógico que não é uma indicação, não é uma emergência. Você pode fazer isso depois de 3, 4, 5, 6 meses. Mas tem que ser feito, sim. Agora, o senhor falou uma coisa interessante aí, né? Quanto à prótese, né? Qual é a segurança, o material que hoje é utilizado? O que a gente poderia estar mostrando, né? Que comprovar se realmente essa questão aí de rompimento, ainda você poder 4, 5 meses aguardar o momento adequado para que você possa fazer essa cirurgia de troca? É, as próteses, hoje em dia, são de muita qualidade. Eu utilizo as próteses que têm liberação no FGI. Então, a natrele da Allergan e a Mentor, que é da Johnson & Johnson. Elas têm, inclusive, várias características. Então, a prótese pode ser uma prótese lisa, pode ser uma prótese texturizada, pode ter cobertura de poliuretano, que eu, pessoalmente, não uso de poliuretano. Pode ser uma cônica, que eu também não uso, mas existe essa divisão. Mas, para você entender melhor, olha isso aqui, Marquinho, depois você aperta aí. Esse é um molde de prótese de panturrilha, que é a batata da perna, e que tem gel no interior, é um gel coeso. Se você apertar, ela está rota. Se você apertar, você vê que o gel sai, mas o gel não espalha, ele não vai espalhar, porque ele é um gel que a gente chama de alta coesividade. Então, isso faz com que diminua a probabilidade desse silicone se espalhar, vazar, etc. Claro, você não pode ter uma rotura e trocar a sua prótese cinco anos depois. Você está aumentando. A rotura, talvez não caiba aqui, porque é um pouquinho mais complexo, mas ela pode ser intra e extracapsular. Então, ela vai aumentando. No início, por exemplo, a rotura é só da cápsula da prótese. A gente chama de rotura intracapsular. Quando rompe também a cápsula do seu organismo, e aí pode ir para a mama, passa a ser uma rotura extracapsular. E isso demanda tempo. A prótese não vai fazer isso aqui e já... Não, porque o gel é coeso. Então, o paciente vai ter o diagnóstico de uma rotura e vai trocar a prótese depois de três, quatro meses, não tem problema. Agora, vai deixar para trocar a prótese depois de cinco anos? Aí não deve. Então, a rotura é sinônimo de reoperação mesmo. Olha, para você que está assistindo o nosso programa, infelizmente o nosso tempo está acabando e nós vamos ter que voltar para continuar falando disso, porque é um assunto muito extenso, certo? É muita coisa, muita técnica, muitas informações que a gente gostaria de passar para você. Para você que curte a nossa programação, para você que acompanha o nosso trabalho. Doutor, eu quero agradecer o senhor em estar nos recebendo e podendo apresentar a clínica Dias, que hoje é uma referência para a nossa cidade dentro da área da cirurgia plástica, certo? Passamos aqui em frente e vemos carro não só de Assis, mas de toda a região e também de muito longe que acabam vindo fazer os procedimentos, escolhendo a nossa cidade, escolhendo a clínica Dias hoje para estar fazendo o seu sonho de ter o corpinho moldado ali. Parabéns pela estrutura e por acreditar principalmente na nossa cidade. Eu que agradeço, agradeço a entrevista, a visita de vocês aqui e espero que vocês voltem breve. Ok, olha, nós estamos indo para um rápido intervalo comercial. Clínica Dias, TV Viena, você está aqui. 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 Clínica Dias, TV Viena, você está aqui.